Essa aqui é a Cristina, ela representa a revista em diabetes, dia 14 de novembro é o dia mundial da diabetes, tá? Então elas estão fazendo a campanha e a gente vai participar dessa campanha, dando maior informação, prevenção, então ela veio pra cá pra tirar as fotos com a gente, o símbolo é? É, o símbolo é um círculo azul, é um símbolo mundial, a palavra também é diabetes, a grafia dela em qualquer idioma é igual, então o objetivo é que a gente consiga chamar atenção e o esporte é um dos pilares do tratamento. Então, fazer a foto? A gente vai tirar a foto pra cá, uma numa foto, outra na outra. E olha, depois eu vou sair na foto também, hein? Muito obrigada! 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 Obrigada!